Florir o riso, então Minas é o estado do espírito brasileiro Onde tudo é altaneiro, da cidade ao rincão Minas traz nas estrelas que fascinam O amor, amizade e o perdão O amor, amizade e o perdão Minas é o abraço do amor No calor terno e bonito É o solfeijo que ensai os corais do infinito Minas é o abraço do amor No calor terno e bonito É o solfeijo que ensai os corais do infinito Minas é o abraço do amor Minas é o abraço Minas é o abraço do amor Música Pois é, a gente ouviu o retrato de Minas com Luiz Bira e agora estamos ouvindo de fundo aí Minas e Mineiros, a canção que se Deus quiser vai começar a abrir as portas do ponto de vista de atualização da arte local E fazer com que isso ganhe as fronteiras de Minas e do país A gente vai ficando por aqui e vocês vão ouvir aí Minas e Mineiros, que é uma música que a gente está tendo muito carinho com ela Porque o maestro de Belo Horizonte, através da Osira e do Admilson, eles estão com a ideia de fazer essa música chegar às vinhetas da Rede Globo Porque a música, além de ser itabirana, é muito a cara de Minas Gerais, assim como o retrato de Minas que o Bira acabou de interpretar e vocês ouviram Eu quero deixar aqui um agradecimento aos apoiadores, que é o Marquinhos do Origem, a gráfica editora VIP, o Labinho Restaurante, o Jornal Pedraliza, o Jornal Duro de Embrulhar Deixando um beijo para todos vocês, um abraço ao Zezito aí no centro, a Rosa Márcia, ao Luiz Bira, ao Gilson Panta, Marcelo Fonseca, a Dona Luzilene Ao seu heitor aqui do meu lado, a gente deixa o nosso muito obrigado e a toda a comunidade itabirana, se Deus quiser, a gente estará de volta sábado Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e tchau, tchau Louvai a luta dos mineiros que garimpam sonhos e custam riquezas nessas catedrais Cantai a sua fé divina aos tons dos requeios tocados pela luz que vem dos castiçais Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas E assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades Brindai aos nossos ancestrais que atingiram abobardas com sangue E das minagens se fizeram um altar na história das Minas Gerais Das Minas Gerais Louvai a luta dos mineiros que garimpam sonhos e custam riquezas nessas catedrais Cantai a sua fé divina aos tons dos requeios tocados pela luz que vem dos castiçais Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas E assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades Brindai aos nossos ancestrais que atingiram abobardas com sangue E das minagens se fizeram um altar na história das Minas Gerais Saudai a memória dos homens que portas ergueram nas batas E assim no ruteiro da terra fecundaram vilas, quietos e cidades Brindai aos nossos ancestrais que atingiram abobardas com sangue E das minagens se fizeram um altar na história das Minas Gerais Das Minas Gerais Das Minas Gerais 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 Minas Gerais